Olá, aqui é Niel Alves, diretamente de Itacarambi, norte de Minas Gerais, falando para o canal Brasil dos Esquecidos. E eu quero informar para vocês que lá tem um personagem, eu criei o personagem Itacarambi, e a gente mostra lá, resgata o idioma, o idioma é regional, igual na linguagem, matuteiro, que fala matuteis, e baianeiro, baianês, e caipirês, e a mistura do tupi-guarani. Então eu resgato esse idioma, porque as pessoas mais velhas que falam essa linguagem, coloquial e regional, estão acabando essas pessoas, e eu estou resgatando aí com o personagem Itacarambi. A linguagem, no idioma português, que as pessoas falam, baianeiro, uma mistura de baiano com mineiro, da margem de São Francisco, e barranqueiro, que é barranqueis, idioma barranqueis, e matuteis, que é o matuto, e o caipirês, que é o caipirô, que vem da parte do sul de Minas. Então essa mistura eu estou resgatando aí, com o sei lá, matuto, contando as histórias verdadeiras, e eu gostaria que vocês acompanhassem lá, vocês vão gostar, outros podem não gostar, podem criticar, porque não existe palavra errada, existe a cultura, a cultura, né? Então cada quem tem uma cultura, e se a pessoa, se você convive em uma comunidade com aquela cultura, então você segue aquele padrão. Vou mostrar para vocês aqui um pouco da cidade de Itacarambi, e mostra aqui a bacia de retenção de água da chuva. Viu daí? O rio São Francisco continua enchendo, não? Ok, valeu. Vou mostrar. Aí. Isso aqui é uma bacia de retenção de águas da chuva. vai ser revitalizada, né, revitalizada, para que possa ter um controle assim, de entrada e saída de água. E eu vi falar aí que tem um projeto para organizar isso aqui, colocar uma pista de caminhada, tal, com luz, tudo, né? Então isso é bom, né? E eu tenho um vídeo aí no YouTube, mostrando lá da cidade, da primeira capital do Ceará, que foi construído isso lá, há uns sete anos atrás lá, foi construído em uma bacia lá de retenção de água, só que ela de lá, ela tem um rio na bacia, passa a bacia, tem um rio, depois tem, joga para o mar, sai no mar. A terra do mar lá é cinco quilômetros, quase quilômetros do mar. Então aqui, Itacarambi, isso aqui é a cidade de Itacarambi, para quem não conhece aí, isso aqui é, no bairro Nossa Senhora de Fátima, aqui, ali, ó, aquela paisagem lá, o Serengete, né? Aqui o pessoal fala imensidão, horizonte, pelos pessoal africano, né? Então ali é o horizonte, a região oeste, né? Ali é a Serra do Cardoso, a região que fica, o Parque Peruassu, depois daquela serra lá, né? Serra do Cardoso, e Brasília também fica nesse rumo aí, o Goiás fica nesse rumo, né? Se cortar direto aqui, eu acho que dá uns 400 quilômetros, a Brasília, direto, né? Linha reta, 300 e pouco, 400 quilômetros. É bem mais perto, né? Do que rodear por Januária, sair naquela cidade lá, que é, que fica lá já, indo para Arindos, para aquelas bandas lá. Então lá é muito longe, passando por lá. Sai um Nair, né? Se cortasse direto aqui, certinho, seria rápido para chegar em Brasília. Então aqui é a cidade de Itacarambi, mostrando para vocês, aqui o famoso buracão, que as pessoas falam, né? A bacia de retenção de água das chuvas. Agora, no momento, não está chovendo, não. O rio está enchendo. Que a cidade, tem na faixa de 20, 19, 20 mil habitantes. Cidade pequena, mas organizadinha, sabe? Quem quiser vir passear aqui, o Parque Peruaçu fica aqui pertinho. 15 quilômetros. Então, valeu aí. Miel Alves, diretamente de Itacarambi, norte de Minas Gerais, na mais esquerda do Rio São Francisco, vale do São Francisco, o Parque Peruaçu, para o canal Brasil dos Esquecimentos. Até noite. Obrigado. E aí,